Pô, meu time é Marcos, Arce, Luiz Pereira, Gomes e Júnior Lateral. César Sampaio, Mazinho e Rivaldo. Nossa senhora! Edmundo, Evair e Dudu. Meu Deus do céu, eu te massa, hein? O Mazinho também jogava demais. E técnico. Técnico não pode ser o Abel. É, pode ser, né? É, porque você tem um leque, né? Pode ser o Abel. Você tem Felipão, Luxemburgo... Mas você acha o Abel... Vocês acham o Abel o maior da história? Ah, tá se tornando, né, cara? Porque o pouco tempo que ele teve, né? É, o que ele vem fazendo... Em comparação... Eu acho que são momentos diferentes, situações diferentes, mas frente ao pouco tempo que ele está no Palmeiras, eu acho que ele já... Eu acho que... Eu sou apaixonado pelo Luxemburgo, Felipão, mas, cara, o Abel que ele vem fazendo, cara. Não, e como ser humano, né? Ah, não, legal pra caralho. Pelo que parece, né? O caráter dele parece... Mas eu ainda fui com o meu... Por enquanto, apesar de amar o Abel Ferreira, dentre todos os seus acertos e erros, porque ele é um ser humano, ele não é um Deus, ele erra, assim como qualquer um. Claro. Mas, dentre tudo que ele nos proporcionou, que eu sou eternamente grata, e mais ainda do que ele vai nos proporcionar, se Deus quiser, por enquanto, Felipão, né? É isso. Boa, é isso. Boa, acho que o único... Os dois únicos que repetiu foi o... Não, três. O... Ah, faltou o presidente do G. Faltou o presidente do G. Ah, meu presidente... Estafar, né? Contou-se. Olha, meu presidente... Eu vou de Nelson Duque. Nossa, olha como foi bem agora, hein? Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal de cortes e no nosso canal principal. Avante, palestra! Tchau, tchau, tchau.